para essa primeira lembrancinha vocês vão precisar de um tubete com as tags para tubete que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações é só colar no tubete e depois colocar a bala da cor da sua preferência para essa segunda opção de lembrancinha vocês vão precisar da tag que eu também vou disponibilizar aqui abaixo no box de informações e de uma colherzinha de café no verso da tag você colhe essa colherzinha e depois é só colocar no copinho de brigadeiro então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau 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 Tchau